O Nunes, escanteio batido, bola para a área! Gol do Braga! Quatro minutos de jogo, apareceu ali pelo meio Davi e apareceu também o Marcelo Godrinho, zagueiro, foi ele que tocou na bola. O Bragantino faz 1 a 0. Olha, olha o chute para o gol, a bola tocou o Balaquias, vai bater para o gol! Gol do Bragantino, Davi! Davi faz 2 a 0 para o Bragantino. Olha o recuo de cabeça do Anderson, o Nunes bateu! Gol! Nunes para o Braga! Um recuo equivocado do Anderson. E aí o artilheiro, né? Dois minutos do segundo tempo, o Nunes 3 a 0 para o Bragantino. Boa bola do Pará, é o desvio! Gol! Nunes para o Bragantino. 4 a 0 para o Bragantino. O bebo! 5 a 0 para o Bragantino. 5 a 0 para o Bragantino. 6 a 0 para o Bragantino. Obrigado.